Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Hoje eu quero trazer então uma pequena review, algumas dicas do começo aqui cara, do mapa Angel of Ebs Que eu comentei com vocês no canal nos últimos meses, talvez aí E esse mapa cara, foi feito por uma equipe japonesa e demorou 4.500 horas pra ser finalizado E pra falar a verdade ele ainda não tá finalizado né cara, mas enfim A gente já tem a primeira versão que você pode jogar com vários bosses, ferramentas, essas coisas O estilo RPG cara, e em teoria você tem que jogar assim ó Em visão terceira pessoa de costas, parecido com Elder Ring, essas coisas Porque os bosses cara, tem até segundo estágio E eu vou mostrar com vocês, a gente vai derrotar um primeiro boss aqui, beleza? Eu já joguei a parte inicial pra mim entender aí exatamente o que eu tô fazendo E o criador falou que em média demora de 6 a 7 horas pra você finalizar o mapa tá? Acredito que como a gente vai ter que traduzir as coisas já com o mapa tão japonês Talvez demore mais né cara A parte inicial é aquela mesmo, você tem que pressionar shift pra desbloquear aí a sua jogabilidade E como eu disse tá em japonês, então você vai ter que usar o tradutor cara Ou usar outro método aí pra traduzir essas coisas, a não ser que você seja fluente tá? Coisas importantes eu vou traduzir tá? Por exemplo nessa parte aqui da página inicial Tem a tradução do mapa, falando que o Rally né cara, foi o criador desse mapa E o nome dele é Angel of Ebses E aqui vai ter então, mostrando aqui o conceito de RPG Desse outro canto vai ter configurações, falando que você vai ter que setar algumas coisas Que é tipo, distância de realização 10, distância de simulação Que você faz isso lá no menuzinho, de 6 a 10 E o brilho 100 E deve ter algumas outras coisas que passaram pelo tradutor Mas enfim, outra coisa que você precisa fazer é colocar seu jogo em English United Kingdom né cara Que seria então do Reino Unido, porque tem algumas coisas que vai precisar Também tem suporte a RTX E se você quiser usar cara, eu vou tentar utilizar Porque eu vou fazer depois uma review, talvez maior desse mapa aqui Aí eu vou colocar lá, beleza? Aqui também tem informações pra você que quer gravar, essas coisas Tem que deixar os créditos, link original, essas coisas aí Também tem a questão da música que toca nesse mapa Que o criador falou que é livre de copyright Por isso que eu deixei ela ligada aí E você pode ajustar lá nas configurações de áudio, beleza? E também se você encontrar qualquer problema Ou quiser compartilhar sua experiência Marca o criador lá no Twitter Eu já vou mostrar com vocês os créditos E também tem os créditos pra quem fez a trilha sonora, tá ligado? Bom, acho que isso aqui é parte primordial aí pra você entender né E aqui então, a gente vai ter esse lobbyzinho Nesse canto vai ter os amigos do Reddy aí né cara Que ajudaram a fazer esse mapa Bastante gente pra falar a verdade E aqui nesse outro canto a gente vai ter a skin do Reddy Vai ter a informação que você pode tocar aqui né cara Pra interagir, pra conversar com os NPCs Vai ser essencial porque tem alguns NPCs que né cara Você vai ter que conversar Também tem aqui a parte dos apoiadores Pessoas que doaram aí né cara Olha lá Tem essa parte aqui também ó Que vocês podem observar A gente pode ir pra parte de créditos Tem o Twitter então E o canal do YouTube do Reddy A gente também vai ter essa parte do mapa Que é só mais uma vez falando que você tem que setar o idioma Pra United Kingdom English E também Brilho 100, Distância de Simulação Mas enfim cara, você tem que clicar em algum botão Pra depois aparecer esse botão aqui ó Do Game Start, tá ligado? Clicando aqui, vou explicar com vocês O básico da história Como eu entendi Afinal você tem que sempre Tá dando aquelas traduzidas né mano O que acontece então É que, tá vendo aquela NPC lá no fundo cara? Não é a gente né cara É a irmã da protagonista Que no caso a gente tá na pele dessa protagonista aí E a protagonista cara Não lembra de bolhufa Sobre o que aconteceu Mas aparentemente Ela gosta dessa sensação de estar nesse mundo aqui Porque mano Traz uma sensação de paz, tá ligado? Mas é claro que esse mundo aqui Foi corrompido por forças malignas E o básico de tudo É que a gente vai ter que derrotar os inimigos Pra purificar tudo E pessoas desse mundo aqui né cara É tipo Era uma cidade onde a gente tá E essa cidade foi tipo Corrompida E alguns moradores viraram os bosses Tem uns diálogos que Se você quiser entender o que se passa no mapa cara É realmente bem importante E eu só vou pular aqui Porque Uma parte muito importante cara Toda vez que aparecer o objetivo aqui Tenta dar uma traduzida Que senão você vai ficar perdidão no mundo Tá ligado? Por exemplo Aqui o objetivo é a gente sair dessa caverna E conversar lá com a nossa irmã Tá ligado? Com a outra NPC Então vamos só sair daqui Eu já vou explicar com vocês Essa parte de movimentação Que é bem importante Os ataques Como bloquear E outras coisas também Da nossa interface Mas aqui ó Aqui ela vai falar pra gente então Que nós temos um poder aí Que nenhuma outra pessoa tem E a gente tem que usar ele tá E toda vez que vocês verem cara Que tem tipo Uma mesa de encantamento Essa mesa vai te levar pro lobby central Aqui você poderia continuar o mapa Mas enfim cara O mapa te obriga A você pisar aqui em cima Tá ligado? E aqui então A gente vai conversar com a NPC Pra acabar essa parte inicial Que não é nem o tutorial né cara Que é só realmente A parte onde você vai ter Um contexto Sobre o que tá acontecendo No mundo E cara Pra falar a verdade Se você quiser dar uma lida melhor Cara Você pode ler Esse aqui É o lobby inicial Então E pra essa parte Que é onde a gente vai entrar Como vocês vão poder observar Vai ser onde você Vai poder se localizar No mundo E onde você vai começar A sua jornada Aqui no caso Essa é a parte inicial Aqui cara Vai começar o tutorial Então vai ter Alguns inimigos Pra você bater E no caso Vai passar com o seu gameplay Aí Botão direito Sabe? Serve pra você dar Esse ataque especial Você vai ter mais ferramentas Eu já mostro com vocês Mas vai ter tipo Esse ataque especial aqui E você vai ter O botão esquerdo Que é os ataques normais Tá ligado? E quando você ataca Continuamente Vocês podem ver Que tem um combo né cara E esse ataque aqui Dessa arma Que é uma espada né Tipo É uns cortes de vento Se você deixar carregando Você pode lançar um monte Uma vez tá? Não é bug aí Ou sei lá se era bug Mas o criador colocou como Recurso Mas enfim Você também vai ganhar Uma poção aqui Só que acredito Que seja depois Que você completar o tutorial E tá vendo cara Que as vezes buga A poção fica aparecendo Pra fora do meu braço Essas coisas Você tem que sempre Alternar as ferramentas Ou usar elas aí Pra voltar ao normal E o recomendado É se eu jogar Desse jeito aqui Agora cara Vamos lá Pras coisas básicas Eu vou tentar explicar De maneira muito rápida mesmo Aqui nessa parte Como vocês podem observar Tem três botões Primeiro botão É se você quiser deixar A música de fundo Aí muda ou não Você clica E aqui é uma parte Muito importante Que é a dificuldade Essa aqui cara Digamos que é a dificuldade Fácil Mas a fácil É difícil Tá ligado Porque isso aqui Vai tipo Ativando ou de ativando Vai influenciar No dano que os inimigos Te dão Talvez na quantidade De inimigos também Que aparecem Esse aqui cara Eu recomendo realmente Pra vocês Porque esse outro aqui Que chama tipo Normal plus É O dano dos inimigos É dobrado Acredito que você ganha Mais recompensas Se jogar níveis mais difíceis Mas o novato aqui cara Como eu disse pra vocês É tipo Já é difícil Tá ligado Coisas que vocês vão Poder observar também É que em cima da nossa hotbar Tem ali a parte do level Conforme você vai matando os inimigos Seu nível vai subindo E também tem a questão Ali do token Que é algo que você pode usar Cara Inicialmente você vem com 3 Conforme você vai subindo De nível Eu creio que a cada 5 níveis Você ganha mais um token Aí Pra gastar o token Não é aqui A gente vai subir aqui em cima Pra mostrar com vocês Né cara Que aqui Tem essa salinha escura Tem bastante espaço Pra falar a verdade Então se esse mapa Tiver mais update Talvez tenha algumas outras coisas Lembra bastante Qualquer mapa Ou jogo de RPG Que eu já joguei Tem essas salas aqui E você pode estar usando tokens Então que são moedas Que você tem pra sempre Pra fazer upgrades Depois se você quiser pegar Essas moedas de volta Você clica aqui nesse botãozinho Beleza Bom Tem bastante cara Bastante Habilidade mesmo E algumas outras coisas Que você vai poder estar Fazendo upgrade Por exemplo Tava nessa poção Aqui na nossa mão Cara Essa poção Você pode fazer upgrade nela Que seria Essa aqui cara É pra aumentar O tanto de vida Que ela regenera Ou a duração Que regenera E essa outra aqui É pra aumentar A quantidade de poção Que você tem Então é interessante Se eu quiser ativar Eu tenho que vir aqui Apertar Beleza Se eu quiser recuperar Depois é só apertar aqui Beleza Olha Enquanto eu passo Pra vocês É a tradução Que eu consegui fazer Com o tradutor Claramente não tá 100% Certo cara Só queria informar Que algumas habilidades Você pode apertar Alavanca mais de uma vez Pra aumentar ainda mais Os atributos delas Mas você gasta mais tokens também Mas na nossa hotbar Tem uma outra Informaçãozinha Que são as almas Que você ganha Quando derrotar os inimigos também Tá escrito como Soul ali né E o que acontece É que você vai estar Entrando nessa sala aqui E você pode estar usando Essas almas Pra comprar novas ferramentas E também Upar elas No caso Essa espada inicial Cara Eu já tenho ela né Porque ela vem aí No tutorial E se eu quiser entrar aqui Vai ter as informações Sobre o que Que essa espada faz Se a gente quiser Upar ela O que a gente tem que fazer E aqui fica a condição Pra tá tipo Upando essa ferramenta Pra um estágio superior Que no caso Vai adicionar uma habilidade extra Aí beleza No caso aqui A condição é nenhuma Mas pra algumas ferramentas A gente vai ter que derrotar Algum boss Por exemplo Tá vendo Aqui ó Eu não posso pegar Essa ferramenta mais upada Porque eu acho que a gente Tem que derrotar O primeiro boss E você vai ter tipo Várias ferramentas Tem essa harpa Tridente Essas coisas E mais uma vez Eu vou tentar Botar com vocês A tradução Aí na tela Sobre o que Cada ferramenta faz Mas se você quiser A gente vai jogar No Windows 10 Aí você pode pegar O Google Tradutor Botar na tela Não é tão difícil Pra falar a verdade não Porque as informações Estão bem simplificadas Enfim mano Tem algumas ferramentas Da horas Como essa nova de box Aqui cara Que eu vou tentar Pegar ela pra falar a verdade Mas pra isso Você precisa de 500 almas Tá ligado Vai estar escrito aqui ó 500 almas Pra você Comprar uma ferramenta E 5 mil Pra você upar elas O plus também É que algumas Você vai ter que derrotar Algum chefe Pra depois Upar essas ferramentas E essa última Custa 20 mil Tá ligado Sei lá se vale a pena Toda vez que você derrota Um boss Você ganha bastante Alma mesmo Eu vou entrar Num outro save meu Que aí a gente Vai pra parte Onde eu vou estar Derrotando Ou tentando Derrotar O primeiro boss Que também já serve Até como um tutorial Porque aquele boss Aparentemente Ele é um pouquinho difícil Então eu só vou Equipar aqui Algumas coisas Por exemplo Essa aqui Que eu acho que é Velocidade É mais velocidade Realmente quando eu for Andar Eu também vou equipar Essa aqui do raio Cai um raio no inimigo Aí cara De 12 em 12 segundos Acredito eu Ainda restou Um token aí Que eu posso estar Utilizando Então eu vou pegar Essa habilidade aqui Que se eu não me engano Dá resistência aí Quando o inimigo Estiver perto da gente E pra parar o ataque Tá ligado É quando o chefe Tipo dispara um ataque Em você Ou qualquer inimigo Você tem que ficar No shift E pra você saber Onde é que você está No mapa Que boss você vai enfrentar Você entra nessa sala Aqui beleza Faz isso aqui então Você vai Lá na parte inicial Você vai ter que vir pra cá Sempre vai ter uma Pressure plate Em cima dos lugares Que você pode ir E o legal de tudo É que se você chegar Aqui perto Mostra Então aquele lá O portão inicial A gente vai ter aqui Outro lugar Muda Não vai mudar Mudou Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ou será que Tinha mudado Não sei Mas enfim Olha lá Então cara Da hora pra caramba Essa parte Ela é bem interativa Curti pra caramba O estilo do mapa E tipo Você vai pra lá Pra cá E depois Você vai chegar aqui Eu não vou mostrar o caminho Tem um NPC Bem ali na frente Que ele mandou A gente cair bem ali É aquele NPC ali Que parece um robô Ou um alien Sei lá Enfim Como eu disse pra vocês Sempre utilizem Esse double jump Que é como se fosse uma esquiva E o NPC mandou a gente Cair nessa caverna Se você quiser A qualquer momento Você pode voltar lá Pro menuzinho Pra pegar outras habilidades Você pode voltar Pra matar mais inimigos E subir de nível Então é bem simples mesmo E aqui a gente tem O primeiro boss Que eu acho que Eu não peguei o nome dele ainda Mas eu vou botar pra vocês Aí Que é esta mina aqui Que tipo Todo mundo aqui Isso aqui era uma cidade Cheia de pessoas Mas todo mundo foi corrompido Enfim Um negócio que eu acho Que eu esqueci de falar É que eu acredito Que a irmã Dessa nossa protagonista Aqui Ela ou se transformou Numa espada Ou sei lá Cara Tá em conexão com a gente E eu tô dando esquiva aqui Porque Olha só Já acabou Acontecendo o poderzinho Que eu equipei Que é o raio Que eu falei pra vocês Que era bem da hora Bom Os bosses aqui Acho que vão ser Sete bosses ao todo Nem sabia que dava pra subir Aqui Loucura Mas enfim Eu tô no nível novato Então o dano aqui Apesar dele ser alto Não é tão alto Quanto seria no normal plus E esse boss aqui Ele é bem simples Já que é o inicial Mas os ataques Às vezes podem castigar Beleza Vou tomar a poção Aqui Ai cara O negócio da hora aqui Que você pode dar O parry Que você vai bloquear Você tem que ficar no shift Então eu vou tentar Fazer isso aqui Tipo Pra você bloquear Tenta ver o esqueminha Do áudio O áudio do ataque Do personagem Do boss No caso Parry Não Errei pra caramba Vou tentar de novo Aqui Caraca Na moral Tava acertando vários Quando tava gravando Parry Aí ó Tá vendo Tem um somzinho diferente Uns pixels na tela Ali né cara Umas partículas Sei lá Com qualquer cor azul Então é legal E tipo O boss é muito forte Então aqui Eu já morri Mas agora Agora é modo sério Beleza mano Aqui eu tô usando Só o ataque normal Você pode usar esquiva Também Pra morrer mais rápido Fugir dos ataques E pra celular Eu não sei como Você vai fazer isso Muito bem Se você não utilizar Um controle Mas enfim Vamos lá Vamos lá Parry Yes Pau 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 Vem Vem Ai Dei pernorda Errada Vem 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 Parry Olha se é louco Pai Tá bom Segundo estágio Tá mano É isso mesmo Acho que todos os bosses Vão ter segundo estágio E no segundo estágio Eles ficam muito mais apelões Então já vou passar Pra poçãozinha aqui Pra tomar ela E aqui mano Se você der parry Eu acho que você consegue Realmente Ó Parry Parry Pera que na segunda Eu não consegui cara Parry Parry Vamos lá Parry Parry E aqui mano As poções realmente Vão fazer a diferença Tá ligado É tipo mano No Elden Ring Eu realmente Tinha que tomar cuidado Com o tanto de cura que eu tinha Essas coisas Porque toda hora Eu acabava morrendo Porque chegava tipo No meio da vida do boss Já tinha acabado Todas as minhas curas E esse boss aqui Cara no segundo estágio Fica voando Tem martelada Atira projétil Mano Ai Vou morrer Vou morrer Ai meu Deus Tá Vamos lá Vamos lá Posso ler parry ali Eu não sei como Toma Caraca E o legal é que tem uma habilidade lá Que se você der parry Cara Ó Você é louco Agora o pai está feinado Já era Se você der parry Cara Você consegue emitir dano Ou algum projétil Lá pra frente Tá ligado Vou tentar não morrer aqui Oh yes Ó Toma mano Caraca Caraca E sim Bom Isso aqui é uma tela nova Então eu vou ter que traduzir Porque ainda não apareceu pra mim Mas depois disso aí Vai aparecer Cara Claramente Você continuar a história Você vai ter que ir pra outro lugar Vai ter mais inimigos Se bugar Você pode estar fechando o mapa E entrando de novo Porque pode acontecer De um inimigo desaparecer De um chefe desaparecer Cara É Minecraft né Não pode esquecer disso Principalmente Minecraft Bejoa Cara Cheio de bug Mas enfim Eu ainda estou jogando esse mapa Claramente Eu só queria fazer essa parte inicial Pra dar uma introdução pra vocês Espero que tenham curtido esse vídeo Eu vou trazer claramente Mais um vídeo no futuro aí E pra quem quiser baixar Cara Se liga aí ó Jogo rápido então pessoal Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser estar baixando o mapa tá Você vai vir aqui no site Minecraft MC World Que é um famoso site japonês Vocês vão ver as informações aqui E o interessante é vocês virem aqui pra baixo E o download já está aqui Tá nesse botão azul Creio que se não funcionar o download do botão azul Você pode apertar no botão verde Mas aqui é tranquilo tá Porque o criador botou o link pelo Mediafire E nem encurtador de link tem Tá ligado velho E aqui então O que você vai fazer É clicar no botão azul ali Pra baixar o mapa São 176 megas Pronto No Windows 10 cara É só tipo Depois que baixar Você vai clicar pra importar Pro celular vai ser quase a mesma coisa tá Porque se tu tiver um gerenciador de arquivos Que vem padrão no celular aí Ou algum outro Que vai ter a capacidade de importar direto pro Minecraft Está de boas tá Tipo aqui ó Eu estou com o mapa bem aqui na parte de cima Ó Angel of webs Você clicar aqui em documentos Vocês vão poder observar que vai aparecer o Minecraft ali já Beleza Então vai importar pro seu Minecraft lá E você já pode abrir o mundo E depois jogar Porém se não importar cara Eu vou mostrar com vocês o processo manual Pra isso vocês vão utilizar o Desarchiver Que eu vou tentar deixar o link na descrição Mas está na Google Play aí também Beleza Então supondo que você tem um mapa cara Que você acabou de baixar ele Pega e recorta da pasta onde ele está E vem aqui ó Android Data Você vai ter que achar a pasta do Minecraft tá Por isso que eu recomendei o Desarchiver Porque ele deve ser bom Ele vai mostrar também o ícone do Minecraft aqui dentro Pra tu Mano Tipo eu que sou perdidão das ideias aqui ó Aqui ó Computo.mojang.minecraft.pe Beleza Aí você vem em Files Games Computo.mojang E vem aqui em Minecraft Words tá Você vai recortar aqui dentro E agora cara Você vai ter que vir aqui Clicar em se me segurar Vim pra renomear Apaga esse .mc.word Coloca .zip Fazendo isso aqui então Você vai ter que clicar em cima E clicar pra Extrair para nome de arquivo Beleza Esse processo aqui cara Talvez demore Já é demorado normalmente Mas como você tá extraindo dentro da pasta data Talvez demore um pouquinho mais Acho que não vai demorar tanto tempo não Tá mano De qualquer maneira Você fazendo isso aqui Já vai tá criando a pastinha aí Do seu mundo Beleza E aí você pode entrar dentro do Minecraft também Lembra que esse processo aqui É só seu processo automático Lá né cara O semi-automático Não funcionar Deixa eu ver quanto tempo que demora Mas é isso aí Espero que tenham curtido esse vídeo pessoal Muito obrigado a todo mundo que viu ele até aqui Tamo junto Valeu